Os Campos Estão Brancos Já podemos ver, desperta um novo dia, um novo amanhecer, atrapalho a ser feito, e dá muito o que colher, é Jesus que nos convida. O que vamos responder, eu quero ir Senhor, passear a trabalhar, quero ser ajudador, falar de Cristo o seu amor. Eu quero ser Senhor, uma luz iluminar, quero dar o meu melhor, Quero ver Jesus voltar, nossa alegria, ir proclamar. Jesus está voltando, virá pra nos buscar. Muita gente não percebe, o que vai acontecer, se não forem avisados, eles podem merecer. Eu quero ir Senhor, passear a trabalhar, quero ser ajudador, falar de Cristo o seu amor. Eu quero ir Senhor, uma luz iluminar, quero dar o meu melhor, quero ver Jesus voltar. Eu quero ir Senhor, uma luz iluminar, quero ser ajudador, falar de Cristo o seu amor. Eu quero ir Senhor, uma luz iluminar, quero ser ajudador, falar de Cristo o seu amor. Eu quero ser Senhor, uma luz iluminar, quero dar o meu melhor, quero ver Jesus voltar. Eu quero ver Jesus voltar. Eu quero ver Jesus voltar. Eu quero ver Jesus voltar. Amém. Amém.